E aí galera, beleza? Seja bem-vindo hoje e galera mais um vídeo de Roblox Estamos aqui num minigame chamado Pokemon Go É isso mesmo, Pokemon Go no Roblox E está com a Livy e ela está voando Tchau Livy, até o próximo vídeo Ah, voltou, droga Seguinte galera, esse jogo é meio que um minigame A gente tem que procurar pokémons É simples, a gente vai procurar pokémons E tem que sair andando pelo mapa, Livy É como em qualquer jogo normal, só que isso aqui a gente fica parado Por que você fica voando? Porque eu tenho um balão, se não tiver um balão você não voa Eu tenho Ó, se precisa de um spawnar em 5 minutos Isso aqui é um bookstop, será que tem como pegar bookstop? Ah, tem que colocar um lure Ah, dá para colocar lure, que legal, que legal Vamos procurar alguns lugares que tem lure, Divy Esse balão é um lure ou não? O que? Não, balão é um balão Não, porque ele é rosinha e de coração Ó, tem um pokémon ali, ah, os caras pegaram já, certeza Pronto, antes Ele estourou, isso foi muito óbvio Porque você tem que ficar ativando ele e tirando, toda hora Cuidado que nas praias espalham pokémons também Tem que procurar pokémons, galera Não é difícil Só não aparecem Pokémon Caraca, não tem nenhum por aqui Eu estou procurando aqui, não estou achando um Tem mais de um parquinho, aí tem que ir no parquinho também Eu vou lá no parquinho, estou mais perto aí embaixo Eu também vou Porque se eu não for, ele vem e acaba pegando pokémon Tá, 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 tá Não estou vendo nenhum aqui Possível Eu também não estou vendo não Balão Balão, então os pokémon balão, peraí, peraí Tem que observar bem, galera Os pokémon de spawna e de spawna Só com a pokebola aqui na mão Fica na mão mesmo, então os caras pegam Eles estão por algum lugar aqui Tem um cara aqui no parque com a pokebola Opa, tem um aqui Ah não, é um carinha É um carinha ou não é? É um carinha aqui A gente só tem que procurar Onde é que tem pokémon ali? Não estou vendo nenhum Não tem que Ai Deve ter algum lugar pra cá Vou andar, anda pelas Não, eu estou em cima dos prédios aqui, olhando Estou saindo do mapa já e não acho nada do pokémon Eu estou em cima dos prédios aqui, procurando Peraí Tem um em cima do prédio Tem? É um miau Miau! Ui, ui Liviã Errou a pokebola, certeza Errei mesmo Opa, é meu Ah, pegaram Miau, Scott Miau, Scott Miau, Scott Ah, não, você está zoando Vou jogar no prédio, Liviã Tu não sabe comigo, Liviã Oi Não tem graça não Tchau Você pegou o miau que eu ia pegar Ah, estou tão feliz É, isso é igual pokémon, Gula Só que os pontos Eu cliquei Eu cliquei no negocinho Que tem a lista dos pokémons Em vez da pokebola E o cara errou também Foi Ai eu fechei e abri de novo O link, galera, principal nos Blastoise pela praia, hein Blastoise e Slowpoke Esses pokémons Ele estava na minha cara Eu não tinha notado Agora você tem que cuidar, galera Pra galera não roubar da gente, beleza? Tipo eu Não, fala com a minha galera aqui Eu sei que Ô, fala comigo aí, por favor Não, o único Miau que você fala no mapa Em oito minutos de vídeo É Deliver E eu não sabe nenhum nome De um golpe do Miau Eu estou olhando aqui em cima do prédio Deixa eu ver se eu acho outro Pra você, meu bem Opa Nenhum, galera Olha lá, não posso Olha lá, não posso Olha lá, não posso Tem um L ponto aqui Olha, ele deixei Nossa, aquele ali é meu, galera O que é que foi que tu achou? É um Squirrel Deixa eu comer o balão aí Não, nem vem, nem vem, nem vem Que ele vai acertar a pokebola E ninguém viu ele ainda Caraca, eu estou sozinho aqui Ah, viu sim Tem um amigo que está chegando, galera Que é o pokémon Pokémola, vai Errei Ela vai acertar Não, não pega Sai, mulher Sai, mulher Sai, mulher Eu errei também Eita, agora é a mulher Vai, sai Sai Ela errou Acertei Peguei o Squirrel Ah, moleque Estou aqui na praia Lindo nos fundos da praia Peguei Pega essa aí, ô Quer roubar mais pokémon? Ô, louco Quase que eu não pegava esse Squirrel Eu vou Acho que eu vou colocar um Luri ali, vinha Só vou achar um lugar Para ele colocar um Luri Ainda nem achei Você tem noção Ah, estou pelo mapa, né Eu estou em cima dele, ponto Eu estava aí Então, estou aqui agora Eu vou pegar um Pokestop aqui De um cantinho E vou botar um Pokéluri Para quem não sabe, galera O que o Luri faz Ele faz spawnar pokémons Deixa eu ver como é que funciona aqui O Luri Aqui Vai, a Luri Quanto é um Luri? 75 Eu não sei se eu tenho Ah, eu tenho Comprei Comprei o Luri, Liv Comprou? Botou aonde? Um Squirrel Já parece um Squirrel assim de cara Opa, meu Ai, meu Deus Eu também quero Vai, Pokémon Ai, peguei Peguei um Eu tenho dois Squirrels agora Ah, não Tu não fez isso comigo Spawnou um Squirrel No meu Luri Eu tenho um Luri Eu tenho um Luri Você vende para mim Você não está no L. Eu saí do L. Eu estou embaixo do L. Não tem como ver Ai, oi, Luri Não, não Não, não Livia Livia Você está vindo para cá Oi? Oi Oh, chegando Chuta o Timish Oh, todo mundo Meu Poké Luri Sai daqui, galera Meu Luri Olha isso Tudo para roubar Meu Luri Nossa Para roubar Seu Pokémon mesmo Pera aí, pera Eu tenho quantos Pokémon Eu tenho um Squirrel Ah, sim, galera Eu joguei esse minigame Eu tenho um Meow Eu tenho um Widow Eu tenho vários Pokémon aqui Nossa Eu não tinha esquecido Até disso Ah, não Peguei Era o que? Era um Evie Era o Charmander Eu acho que eu peguei Livinha Livinha Não fui eu que peguei Ah, Livinha Abraço Ah, não, mano Era o Charmander Ah Estou triste agora, hein É, mas sou eu Botei o Luri E nem vi o Charmander Era o Charmander Eu cliquei Olha, tem um presentário no chão O que? O cara pegou Ah, tem Pokémon na praia Ah, não, o cara É um cara Deitado Livinha Eu acho que isso é uma coisa Livinha Ok Todo mundo saiu dos cantos Veio pra cá Pensou mesmo que eu? Peguei um Geodude Eu achava que era um desenho Na parede Você está zoando De sério Eu me pareci um desenho na parede Ai, achei um Dog Thrill Ai, a menina achou também Ela vai pegar Ela vai errar Eu espero que ela erra Ela acertou Ah, não Fui lá e cliquei nele Ah, não Livinha confundiu ele Com desenho na parede É porque ele estava Da mesma cor da parede Meu Deus Outro Charmander aqui Ah, não Será que eu vou fazer? Eu vou botar um Luri No lugar escondido Só eu vou ver Eu não tenho Não se preocupe não Que aí o meu balão Não acharemos Nesse lugar escondido Não se preocupe Caraca Espera aí Eu acho que tem um Pokémon ali Mano, esse seu Luri aqui Só spala Charmander Ah, não Para Fala não Fala não Fala não Tá me deixando bem não Ah, galera Achei Pokémon Chamados latinhas No chão Que eu confundi com Pokémon Eu também Eu fiquei umas meia hora Olhando essas latinhas Eu tenho que ficar de olho Porque vai que não Vira aparecer um Pokémon Não vejo a galera Sai comentando JV Você esqueceu Um dinossauro Rex Opa, na praia ali Onde? Um Starryl O cara não viu O cara não viu O cara não viu O cara não viu Ele veio agora É só uma chance, hein, galera Ele spawnou Ele spawnou Eu não tô bem, não Ele viu Eu não tô bem, não Ai, meu Deus 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 Vem, amigo Ai, tem um Pokémon ali Eu achei um Pokémon muito lindo ali Sabe o meu nome É o Eevee Não Não, menina Sai, sai Sai, meu Livinha, livinha Para de brigar com essa menina, por favor Eu acho que eu achei um Pokémon raro aqui Ai, galera Um Pokémon raro A tatá A menina pegou o meu Eevee Eu vim de tão longe Vão no balão A gente tem um ratatá Vem, moleque Ah, galera Peguei um ratatá Nossa, sou muito bom Eu tava aqui com o meu Eevee Então eu acho um ratatá, hein Como é que a menina corre mais que eu Ela apertou o shift, eu acho Não, mas o shift não corre mais aqui Corre? Não sei Corre? Não E ela corre Eu dou uma carreira na minha frente E pego o Eevee Chama velocidade Lurinha e Taty Um Pumum Um Bassauro Ah, pegaram Eu vi o Bassauro no Pokestop Pegaram ele Olha os Pokémon que eu tenho, galera Já tem um Squirtle, Weedle Meow Psyduck Tumultian Blastoise E ratatá Olha só Tem da hora, né Mano, tá espalhando um Pokémon da hora Aqui no Pokestop E tá todo mundo pegando, velho É, galera Esse mini game é muito difícil A gente pegar as coisas Mas a gente tá tentando aqui, né Mas, bom, galera Esse vídeo era mais pra mostrar Esse mini game Espero que vocês tenham gostado E eu acho que eu achei alguém aqui, hein É, achei nada Então, espero que vocês tenham gostado O jogo é chamado Pokémon Go No Roblox É só abrir o jogo Então é isso, galera Valeu, beijos E até Móis Fui